Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 4 de outubro, dia de São Francisco, que é padroeiro de Taubaté, feriado na cidade. No Bando Cidade, primeira edição, vamos mostrar a importância de controlar os gastos para uma vida financeira saudável. E também, mulher é espancada até a morte dentro de casa, na casa onde morava. O suspeito é o marido, que está preso em flagrante. E o quadro Notícias do Bem mostra o caminho da cidadania, trilhado através da música clássica. Esses são alguns de nossos destaques. Fique com a gente. E o Bando Cidade começa com economia. Você sabia que quase 50% dos problemas entre casais têm influência financeira? É o que aponta uma pesquisa de uma universidade norte-americana. Outro levantamento mostra que uma em cada quatro famílias tem dívidas atrasadas no Brasil. Isso segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens. Por isso, o segredo é se planejar e também pensar a médio e longo prazo. A rotina deste casal tem como lema a organização. A vida financeira é toda registrada nesta planilha. Nela estão os gastos mensais, as receitas, as despesas. Assim, conseguem planejar as metas para o futuro. O responsável por atualizar as finanças diárias é o Rômulo. Eu assisti a uma palestra e foi sobre o planejamento familiar. Então, assim, eu resolvi aplicar para testar a eficácia, ver se realmente a gente ia conseguir seguir o método, se ia dar certo. E a gente começou a fazer e começou a dar resultado. Então, a gente adotou não só no começo, mas até hoje a gente adota para tudo que a gente vai fazer. Fazer algo planejado, fazer algo que evite os imprevistos, assim, ou que se tiver imprevisto que sejam bem amenizados. A Aline só fiscaliza, mas também mantém a organização. E esta vida financeira do casal já existe há sete anos. Começou com a casa, depois casamento e agora viagens. Eles também mantêm tudo sempre em dia. Eu acho que ajudou a gente a ficar mais próximo ainda. Não houve divergência em relação a isso. Então, a planilha ajudou a gente a planejar mais os nossos sonhos, o que a gente queria. Então, toda viagem que a gente faz, tudo que a gente adquire em termos de bens, é colocado na planilha de comum acordo. E aí a gente consegue conquistar naquele período em que a gente planejou. Isso que é legal, né? E olha, esses dois são o mesmo exemplo. Isso porque uma pesquisa realizada por uma universidade norte-americana apontou que quase metade das brigas entre os casais tem relação com questões financeiras. E são discussões que já começam até mesmo antes do casamento. Na preparação do casamento é onde o casal que está saindo da fase do namoro, né? Do noivado e está começando a dar os primeiros passos ali para o casamento, começa a sentir a realidade de um casamento. Então, onde você começa a ter que decidir onde vai casar, quanto vai gastar, quantas pessoas vão chamar e tudo mais, você já começa a lidar com o perfil, a cultura de cada um. E ali começam a surgir as primeiras desavenças e as primeiras discussões sobre o assunto. Afinal, homens e mulheres pensam diferentes quando o assunto é desejo pessoal. Na grande maioria das vezes, essa diferença de perfil acaba trazendo as primeiras discussões. Então, o marido não concorda o quanto a esposa gasta, por exemplo, num salão, mas sem entender que aquilo é importante para o bem-estar dela. Ela muitas vezes não concorda com o quanto ele gasta, por exemplo, com o carro, mas sem entender que aquilo é importante para ele. Mulheres e homens têm mesmo necessidades diferentes. Na prática, difícil é não encontrar casal que nunca se desentendeu por causa de finanças, mas também há mais exemplos de pessoas organizadas. Normalmente é por alguns planos que a gente quer realizar e às vezes não tem dinheiro para fazer. Eu acho que aqui é o contrário no nosso relacionamento. Eu sou que seguro e ele que gosta de gastar. Então, quem briga é você. É, exatamente. Em casa a gente define em três opções. Preciso, precisamos, urgente. Então a gente senta e define qual que vai ser estabelecido e assim a gente toma as decisões. O segredo é manter equilíbrio e parceria. Comunicação. O casal precisa se comunicar, eles precisam planejar juntos, precisam entender o que é importante para um, o que é importante para o outro. E sempre lembrando também da importância de você poupar para o longo prazo, para você investir, para você construir um futuro, né, para os seus filhos, para a sua família e não ficar dependendo só daquela renda mensal. Tá aí. Uma mulher de 36 anos foi brutalmente assassinada dentro da própria casa. Essa é a vítima. Foi no Jardim Diamante, em São José dos Campos. O marido é o principal suspeito. Já está preso. Segundo a polícia, ele teria espancado a mulher até a morte. A PM foi até a casa dela depois de receber o chamado de um furto em residência. Os PMs encontraram a porta da casa arrombada e a mulher já estava sem vida e gravemente ferida nesse local. O velório acontece neste momento na Urbã, em São José dos Campos. E o enterro será às três e meia da tarde no cemitério do centro. Mais detalhes dessa história no Bande Cidade, segunda edição. E um homem de 38 anos foi detido em flagrante em Ilhabela por exercício ilegal da medicina. Ele atendia como oftalmologista em uma ótica no bairro do Perequê, mas tinha diploma de optometrista. No momento da prisão, ele fazia o atendimento a um suposto paciente. O falso médico vai responder por crime em liberdade após pagar fiança de oito salários mínimos. E muita gente aproveitou o dia de São Francisco para levar o melhor amigo para uma bênção especial. É isso que você vai ver depois do intervalo aqui no Bande Cidade. Agora, 1h31min. 1h31min.